Me fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Por causa de capacidade, tem que tacar forte nas mãos E hoje eu sofri por amor, mas não sofro mais Agora o 212 VIP, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai Joga essa roupa, tá na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pernas bomba E no outro dia liga e fala que me ama Joga essa roupa, tá na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa roupa, tá na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Confucado, incapacitado, em tacar forte nas ovinhas E hoje eu sofri por amor, mas não sofro mais Agora o 212 VIP, exalando o corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Faz estripitzi na minha cama Joga essa roupa, tá na minha direção